Marcanores Copic são um excepcional material de pintura No entanto, são também um investimento pesado E eu acredito que a minoria tenha condições de comprar vários de uma vez Comprar 10 canetas, por exemplo, vai te custar mais de 200 reais E lembrando que a Copic tem mais de 350 tons diferentes de canetas Fica meio difícil selecionar quais serão as 10 ou meia dúzia de canetas que você vai poder pegar Como escolher as cores das Copic? Essa é uma pergunta bastante recorrente que me fala E nesse vídeo aqui, eu vou explicar uma coisa que vai ajudar bastante todos vocês A fazer uma melhor seleção na hora de comprar suas primeiras canetas Copic Eu estou falando do código que existe em cada uma dessas canetas aqui Eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo Você vai se sentir muito mais confiante na hora de selecionar as primeiras Copics para você Preste atenção! Muito bem! Todas as Copics possuem um código com letras, números e o nome da cor No caso das Copics Cats, elas estão impressas na tampa Nas Copics Cial, elas estão no corpo da caneta Primeiramente, vamos aos nomes das cores Aqui tem 3 exemplos O R17, Y113 e B05 Os nomes são respectivamente Lipstick Orange, Lemon Yellow e Process Blue Cada caneta das mais de 350 variedades tem um nome diferente E o que eu recomendo é, não liga muito para o nome não, tá? São bonitos, é chique falar o nome da cor da caneta Mas não é algo que vai te ajudar muito na hora de escolher as cores para pintar É sério! O que realmente vai ajudar são os códigos Não se apegue ao número de dígitos Porque a maioria possui 3 Só que tem alguns que tem 4 e outros que tem 2 Vamos nos referir a partes do código, ok? A primeira parte seria a letra Nesse caso aqui, R Essa letra se refere a qual matiz Ou família, essa cor pertence Ah, o que é matiz? Matiz é uma das 3 grandezas físicas Que nos permite distinguir cores A matiz seria o que chamam de cor pura Entre aspas, né? É o que você diferencia entre azul, amarelo, vermelho, violeta, etc Não se entende teoria das cores Sem saber o que é matiz, saturação e brilho Vai ter um vídeo só para explicar isso, tá? Mas por hora, fiquem com a definição de que matiz é a cor pura, ok? Portanto, metaforicamente falando Nas Copic representaria a família de cada cor Nesse exemplo, a letra R se refere a red, vermelho As matizes ou famílias existentes nas Copic são Y de yellow, amarelo G de green, verde B de blue, azul V de violet, violeta R de red, vermelho E de earth Seria terra ou marrons, vamos assim dizer Existe também a segunda ordem de famílias Que possuem duas letras Seriam como matizes intermediárias Existem também os quatro tipos de cinzas da Copic C, W, T e N Mas esqueça isso por enquanto Deixa para outro vídeo Agora vamos à segunda parte do código O primeiro número ou número do meio Esse número representa a saturação da cor da caneta Ou seja, ele identifica o quão pura é a cor do seu marcador Quando a cor é mais saturada, ela é mais vibrante Quando ela é menos saturada, ela será mais gélida ou acinzentada, vamos assim dizer Essa parte do código tem numeração de zero até nove Sendo a única parte do código que nunca é composta por dois dígitos Quanto menor o número, mais saturada e pura a cor é Quanto maior o número, menos saturada e menos pura a cor é Vamos ver um exemplo E11 e E51 O E1 mostra um marrom bege mais puro E o E5, um marrom que parece mais diluído Y11 e Y21 Conseguem ver a diferença? Essa parte, ela pode ser meio confusa para alguns Mas conforme você for trabalhando com as cores Entendendo como elas funcionam Você pega o jeito E por fim, a terceira parte do código Ou o segundo número Essa numeração representa o claro escuro da cor Ou seja, o brilho O número vai de zero até nove Quanto menor for o número, mais clara é a cor Quanto maior o número, mais escura é a cor Vamos de novo ao exemplo Aqui eu tenho três canetas RV11, RV17 e RV19 Ou seja, as três são da família Red Violet E as três tem saturação 1 O que muda é a terceira parte do código Estão vendo que a 1 é bem clarinha E a 9 é bem mais escura? Bem simples, né? No entanto, existem algumas canetas que tem três números no código Nesse caso, os dois últimos números são referentes ao brilho Por exemplo, B000 seria B de blow O primeiro zero de saturação 0 E os outros dois zeros seriam para o brilho Nesse caso, seria um brilho que é mais claro que o zero O 00 Muito bem Agora com essa explicação, eu acho que você já consegue entender do que se tratam os códigos das canetas Olha aqui B32 e B29 Essa aqui seria da família Blue Com 3 de saturação e 2 de brilho Já o B29 seria da família Blue Com 2 de saturação e 9 de brilho E assim sucessivamente E agora? Como isso te ajuda a escolher as melhores copiques para você? Escolhendo as cores certas Isso vai facilitar a sua pintura para fazer sombreamento, volumes e etc Então, o que eu sugiro para quem quiser fazer uma escolha feliz dos seus primeiros marcadores? Primeiro É legal você pegar uma dupla ou triozinho da mesma matiz ou família Tipo uma cor base, uma média e uma escura Aqui eu tenho um R56 e um R59 B05 e B06 Y11 e Y13 Então você tem 6 canetas e 3 duplinhas de cada família Segunda dica Escolha a dupla ou triozinho também do mesmo número de saturação Mais uma vez Para você trabalhar com a luminosidade e volume sem seu desenho virar uma meleca Isso vai te ajudar bastante Nos mesmos exemplos que vocês estão vendo Nós temos 6 canetas e 3 duplas De maneira que você vai conseguir trabalhar uma cor base e uma sombra E a terceira sugestão Pegue marcadores com 2, 3 ou 4 números de distância no terceiro dígito Assim você terá mais controle para fazer luz e sombra Isso que eu estou falando é uma recomendação para iniciantes Que ainda não pegaram a mão de pintar com marcador Eu misturo as cores com saturações diferentes Por exemplo, eu gosto de usar o E51 com o E11 Eu já fiz sombra em laranja usando o B32 Só que isso já são técnicas de pinturas mais avançadas Se você está começando, vai nessas dicas que eu passei É mais seguro e econômico Outra coisa importante Na hora de você ler os códigos Tem gente que tem o costume de ler os dois números com uma coisa só Tipo E59, R17, Y11 e assim por diante Vale a pena você sempre visualizar os números como códigos distintos Ou seja, leia como E59, R17, EY11 e assim por diante Sabe por quê? Pode dar uma certa confusão Por exemplo, do G11 ao G17 Vocês já sabem que G11 será mais claro e que o G17 mais escuro, certo? Se você ler que o 17 é mais escuro que o 11 A lógica diz que quanto maior o número, mais escura é a cor Só que se você pegar o G21, pela lógica 21 é maior que 17 Então o G21 poderia ser mais escuro que o 17 Mas não é, porque o brilho dele é 1 Ou seja, ele é bem clarinho O 2 do código do meio faz referência à saturação Que é menor que a do G17 Então isso é mais para você não se confundir, tá? Leia os números com códigos de 3 partes Porque aí não tem erro Muito bem, eu acredito que com essas informações Vocês vão conseguir escolher suas copias de maneira mais adequada É melhor comprar menos matizes Mas com mais variações de brilho e intensidade Do que comprar um monte de cores diferentes E não conseguir trabalhar bem com elas Mas claro, que cada caso é um caso Você pode de repente desenhar cartoons e trabalhar mais com tons chapados Aí, no seu caso, é melhor pegar variedade mesmo Com a prática, vocês vão se entendendo melhor com as cores, tá? Se houver alguma dúvida, poste aí nos comentários Muito bem, então boa seleção das Copics pra você E manda ver esses desenhos! Então é isso aí Estamos conversados Por enquanto